Música Voltamos! O assunto agora é música raiz. Daniel Carreiro é cantor e compositor. Seu estilo preferido é o sertanejo. Vamos acompanhar agora algumas de suas canções em uma apresentação realizada em Peirópolis. Música Na minha casa não tem hora de entrar Pela porta que entro é a mesma que saio Na parede a imagem de Nossa Senhora E ao lado o retrato dos meus pais Por aqui só me visitam as flores Nas primaveras quando vão acontecer Por aqui só me visitam os passarinhos Quando o sol se põe eles vêm cantar pra mim Oh, sabia? Oh, bem te vi O sol tá indo mas eu fico por aqui O meu cantar Vem traduzir Essas belezas que eu encontro Por aqui O sol tá indo mas eu fico por aqui O sol tá indo mas eu fico por aqui O sol tá indo mas eu fico por aqui O sol tá indo mas eu fico por aqui O sol tá indo mas eu fico por aqui O sol tá indo mas eu fico por aqui O sol tá indo mas eu fico por aqui De pé no chão, calos nas mãos eu vim Eu vim pra cidade, não com vontade Sonhando com a felicidade Você não me repara, mas a cidade não é lugar pra mim Sei, meu peito sobra Tenho vontade de ir embora Voltar pra casa de pé no chão Ah, que saudade Do meu colchão de palha Do meu fogão de lenha e um violão Que são os únicos que eu entendo O meu coração Nesse Natal Queremos paz Queremos paz Pra todo mundo Pra ver se a gente faz Crescer a esperança Em todos nós Nesse Natal Que a felicidade Esteja nos lares E nos corações Que o amor seja verdade Que haja igualdade Somos todos irmãos Nesse Natal Nesse Natal Vamos seguir a estrelaria Maria Vamos ser filhos Vamos ser filhos De José e Maria Para que Cristo Renasça em nós É com a música de Daniel Carreiro Que nós terminamos o Coisa Nossa de hoje Nossos programas estão no Youtube Na página da Associação Cultural Casa do Folclore Até o nosso próximo encontro Até o nosso próximo encontro Até o nosso próximo encontro